Que os alimentos das refeições dos brasileiros estão com os valores nas alturas, todo mundo já sabe, né? Especialistas explicam que o preço é justificado pela inflação nas alturas, né? Arroz, feijão, café, são alguns dos itens que preocupam os brasileiros. A reportagem está aqui, pode balançar. De acordo com a Associação Mineira de Supermercado, com a implantação do isolamento social para controle do novo coronavírus, houve uma grande demanda por itens alimentícios da cesta básica, arroz, feijão, óleo, o que elevou os preços. Em janeiro de 2022, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 16 das 17 capitais onde é realizada a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Ao comparar o custo da cesta com o salário mínimo líquido, verificou-se que um trabalhador remunerado com piso nacional comprometeu mais da metade da sua renda para adquirir os produtos alimentícios básicos. Nos supermercados de Valadares, o aumento impactou nas vendas. Sobra reclamação dos clientes. Seu Elias trocou o carrinho por uma cestinha. O dinheiro da aposentadoria dele não compete com a alta dos preços. 7, 8, 9, 10, 10, 11. Há uns poucos tempos atrás, ele fazia uma certa diferença no orçamento da casa. Porém agora nos últimos tempos ele virou poeira, porque ele não está dando praticamente para nada. Só que para nós ganhando real, esse realzinho fraquinho e comprando as coisas, comprando carne, comprando leite, comprando açúcar, comprando arroz, comprando a preço de dólar, nós não vamos aguentar, companheiro. Nós não vamos aguentar. Uma opção para tentar driblar a inflação é optar por produtos mais em conta. Na cesta básica, esses itens que estão aqui são arroz, feijão, fubá, macarrão, pó de café, óleo. Sai a R$ 60,00. O IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, em janeiro de 2022, apontou 0,54%. É o mais alto para o mês desde 2016. Os aumentos dos preços de alimentos básicos nas mesas dos brasileiros, sobretudo da população de menor poder aquisitivo, refletiu também na casa de dona Geni. Um dia está de um preço, outro dia está de outro. Então, sempre maior, sempre mais alto. Então, a gente não sabe como é que faz, né? A gente tem que, por exemplo, comer economizando, porque a gente não sabe se amanhã você pode comprar ou se não pode, né? Segundo a pesquisa do Diese, entre os destaques no levantamento deste mês, o preço do quilo do pó de café subiu em todas as capitais analisadas na comparação com dezembro. Estoques globais de cafés elevaram tanto os preços internacionais quanto os preços internos. Analisando o comportamento no preço dos itens da cesta, nós podemos destacar o aumento no preço do quilo do café em pó em virtude de uma expectativa de quebra na safra 2022-2023. E, além disso, por conta de uma redução do estoque global, que afeta tanto os preços internacionais quanto os preços internos. E isso afeta a oferta, elevando, assim, o preço. Se inscreva no mesmo. E aí, dê oço. E aí, dê oço.